Vamos fazer assim pra galera boa! Caramba, já passou das cinco horas Que eu gostei, minha gargada, Alex Que mulher, do jeito que eu gosto Do jeito que eu quero A gargada de tapeiro, vá, e o quê? O fosiqueiro, vou contar Já tô pegando no meu pé Deixa lá ligar, que eu vou beber Agora que a festa tá bombando os paredes Eu tô misturando e eu não vou sair daqui Pra todo mundo ver, todo mundo ver Já aqui, já foi filmado, já foi visto Carçom, traz mais um whisky Que eu quero me divertir, vá! Pra que parar o que tá bom Comigo amanheceu Deixa rolar, fim de semana Eu bebo tão, como é que tá aí, Marcão? Marcão, logo, gol, olha meu patrão, pra do brinco Pra que parar o que tá bom Bora, Tiago e da São Berenice Deixa rolar, então, Lucidense Edson, Cedense Edson, Cedense É bom demais, meu patrão, vai! É bom demais, meu patrão, brinco Bora, Michael Bora, Verti Tá ficando complicado demais, não dá pra entender O nosso amor tá aumentando e já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está me procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo quando faço amor E pra tudo, laranjinha, chupu, você todinha e você gostou E vamo embora, amor Láguei esse cara, poupa, amor E vamo embora, amor Láguei esse cara, poupa Dia 4, clube da Pelé E vamo embora, amor Vindo do sorteio de um terreno Um grande assuntinho E vamo embora, amor Tem Batista dos Teclados Reinaldo Paredão Complicado demais, não dá pra esconder O nosso amor tá aumentando e já estou te amando e quero só você Mas o problema é seu marido que está me procurando um dia nos flagrar Eu já fiquei sabendo que ele anda dizendo que vai me matar Imagina se ele soubesse o que eu faço contigo Bora, Júlio César Amor J.M. Morco Sem breve, olha só Vai E vamo embora, amor Láguei esse cara, poupa, amor E vamo embora, amor Toca aí, reverso Toca aí, reverso Meu patrão, reverso Alô, Pelé E vamo embora, amor Láguei esse cara, poupa, amor Toca Tiaguinho Lé, souberê E toca, lê Láguei esse cara, poupa, amor Eu tô de roda na barada, pedaço de maconinho Sou, sou dele O meu anel de compromisso Eu botei no medo de ir Sou dele Sou, tô Vivia preso, acorrentado Na minha vida o sol nascia quadrado Animalzinho, domesticado Que só saia no dia dos namorados Mais um belo dia Ela me deixou Carro Aí Edson, CD de Piauí André, CD de Piauí Tudo melhorou Eu tô de roda na balada, pedaço de maconinho Sou, sou dele Sou, dele O meu anel de compromisso Eu botei no dedo Sou, dele Sou, dele Eu tô de roda na balada, pedaço de maconinho Sou, dele Sou, dele O meu anel de compromisso Eu botei no dedo Sou, dele Sou, dele Sou, dele Vivia preso, acorrentado Na minha vida o sol nascia quadrado Animalzinho, domesticado Que só saia no dia dos namorados Mais um belo dia Ela vai Pra minha alegria Tudo melhorou Quem sabe, irmão? Eu tô de roda na balada, pedaço de maconinho Sou, dele Sou, dele O meu anel de compromisso Eu botei no dedo Sou, dele Sou, dele Eu tô de roda na balada, pedaço de maconinho Sou, dele Sou, do César Sou, dele Sou, dele Quem sabe assim? Um boa sorte sem mim É isso que eu desejo a você E chega dessa palhaçada De ficar correndo atrás Eu criei vergonha na cara Eu não te quero mais Por fora parece que eu tô bem Por fora parece que tá legal Mas se alguém vir me perguntar Como sou por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Achou que eu ia ficar mal Achou que eu ia ficar mal Aonde eu estou Boa sorte sem mim Estilo capa louca E chega dessa malhaçada De ficar correndo atrás Eu criei vergonha na cara, eu não te quero mais Por fora parece que tá lá Por fora parece que tá legal Mas se alguém vir me perguntar Como estou por dentro Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Achou que eu ia ficar mal Por dentro eu tô sensacional Achou que eu ia ficar mal Grava aí, Edson C.D. Edson C.D. do Piauí Alô, Ednete, Guarati Alô, Leandro Alô, Leiliane Vamos Vamos fazer repertório novo Esse é o batista do C.D. ao vivo Em nome de Zé do Paredão Meu patrão velho do Celta Júlio Cessa Estou com a divulgação Vamos fazer, vamos Casa tem casa Solteiro na rua Se eu tô desmantelada Com petróleo Na sua casa Tem casa Solteiro na rua Se eu tô desmantelada Com petróleo A gente vive junto Mas em quarto separado Quando é fim de semana Cada um vai pro seu lado Foi essa sua ideia louca De mandar em mim Quem estragou tudo O casamento foi a mim A gente vive junto Mas em quarto separado Quando é fim de semana Cada um vai pro seu lado Foi essa sua ideia De mandar em mim Quem estragou tudo Casa tem casa Solteiro na rua Eu tô desmantelada Com petróleo da sua casa Com petróleo na rua Eu tô desmantelada Com petróleo Galera do Catuco De mandar em mim, que estragou tudo O casamento foi ao fim A gente vive junto, mas enquanto separado Quando é fim de semana, cada um vem pro seu lado Foi essa sua ideia louca De mandar em mim, que estragou tudo Casado em casa, solteiro na rua Quinta no CD, caramba tua É da sua, casado em casa Solteiro na rua, tô todo em rosa De mandar com petróleo, ca, ca, ca Casado em casa, querido o Celta Alô Leiliane, alô Silvane, joa De ouro na rua, ô Edson Ceneiro Moral de Piauí André Ceneiro de Piauí A galera bota o sonhão A galera bota o sonhão Quando abriu a disabina, chibata louco Quando abriu a disabina, chibata louco Chibata do negão Tá aí toda a mensagem Seu febre não se exalbe O motivo de bombar E a chibata do negão já estourou Já virou puleira E a chibata do negão Tá aí toda a mensagem Seu febre não se exalbe O monte de bombar E o negão já estourou Fazendo sacanagem A galera bota o sonhão A galera bota o sonhão Quando abriu a disabina, chibata do negão Quando abriu a disabina, chibata louco Rasta no chão, rasta no chão Chibata do negão Rasta no chão, rasta no chão Chibata do negão Rasta no chão Bora, bacuri! Vá! Rasta no chão, rasta no chão A chibata do negão Aparece em toda a mensagem Meu febre no artesap No monte de bombar E o negão já vai Fazendo sacanagem Ninguém aguenta mais Já virou puleiragem A chibata do negão Aparece em toda a mensagem Meu febre no artesap No monte de bombar E o negão já estourou Fazendo puleiragem A galera bota o sonhão A galera bota o sonhão Quando abriu a disabina, chibata do negão Tu abriu a disabina, chibata louco Rasta no chão, rasta no chão Chibata do negão Rasta no chão, rasta no chão Chibata do negão Rasta no chão, rasta no chão Batalou Bora, Zé do paredão Bora, Zé do paredão Para ali do mar Bora, Tiaguinha, sou venenito Alô, Ednete Alô, tio Alô, Gilvânio Alô, Josi Galera, parça do J.M. Mota, senhoras e zona Vamos fazer assim, ó Essa aqui é O cara do meu patrão, Reginaldo Baredão É mais ou menos assim, Júlio César Alô, Serecão, Serecão, Serecão Alô, Serecão, Serecão, Serecão Alô, Serecão, Serecão, Serecão Alô, Serecão, Serecão, Serecão E hoje vou te ensinar um passinho com a sensação A mulherada vem chegando, vem descendo um poposão Chegou a sexta-feira, eu vou ligar meu paredão E atenção novinha, Alô, Serecão, Serecão E eu vou te ensinar um passinho com a sensação A mulherada vem chegando, vem descendo um poposão Chegou a sexta-feira, eu vou ligar meu paredão E atenção novinha, Alô, Serecão, Serecão Alô, Serecão, Serecão Alô, Serecão, 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 Serecão no Serecão Alô, Serecão Forra de qualidade! Vai aí, Black CDs! E hoje vou te ensinar um passinho com a sensação A mulherada vem chegando, vem descendo um poposão Chegou a sexta-feira, eu vou ligar meu paredão E atenção novinha, Alô, Serecão, Serecão Eu te ensinar um passinho com a sensação A mulherada vem chegando, vem descendo um poposão Chegou a sexta-feira, eu vou ligar meu paredão E atenção novinha, Alô, Serecão Alô, Serecão, Serecão Bloco dos cachorros! Ei! E Alô, Serecão, Serecão, Serecão no São Alô, Serecão! E Alô, Serecão, Serecão no São E Alô, Serecão, Serecão Bora, meu patrão, brinco! Alô, Serecão no São Alô, Serecão Alô, Serecão, 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 Serecão Para, pirão! E não, meu ronachim Bom demais com vocês nessa tarde maravilhosa Batista dos Teclados ao vivo Eu virei homem de família, papai Alô, mago Cholei e você bem me olhou Agora minha vida acredita E nunca acreditei, amor abri-me na vista Até você aparecer do nada e arranca Minha cachaça com seu bicho de... Até o quê? Até você aparecer do nada e arranca Até tirei meu som Quem sabe o quê? E quem? Se viciou e não acreditaria Alô, Raquel, alô, alé Me de família Trocou a noite pelo dia O cachaceiro rirou E quem? Se viciou e não acreditaria Troquei o bar, agora é só sua beteria Só eu e a Josi todo dia O cachaceiro rirou Eu queria que o meu fã clube estivesse perto de mim Eu queria que o meu fã clube estivesse perto de mim Te olhei e você bem me olhou Agora minha vida acredita E nunca acreditei, amor abri-me na vista Até você aparecer do nada e arranca Minha cachaça com seu bicho de... Até você aparecer do nada Quem diria do meu carro Agora tirei meu som Quem sabe o quê? E quem? Se viciou e não acreditaria O cachaceiro rirou Homem de família O Evertinho Trocou a noite pelo dia O cachaceiro rirou E quem? Se viciou e não acreditaria Tiaguinho agora é... Só eu e ela todo dia O cachaceiro rirou E quem? Se viciou e não acreditaria O cachaceiro rirou Homem de família Troquei a noite pelo dia O cachaceiro rirou E quem? Se viciou e não acreditaria Troquei o barão agora é só sua beteria Moratinho Dia 4 tem batista do secado na Pelé Bora meu patrão brinco Paraíba traduções Paredão do G Sobreu, curte o som A Béria e o Aivaldo Itapera Tá comigo Comigo assim vai Mas que bumbum gostoso é esse? Chega, pressão aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Mas que bumbum gostoso é esse? Chega, pressão aumentou Ai, ai, mas que calor Ai, ai, mas que calor Vai, 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 vai Vai Quando ela chega no sol, ela chega pra causar Desce, desce, vai descendo devagar Quando ela chega no sol, ela chega pra causar Desce, desce, vai descendo devagar Ela tem a malícia do seu jeito de olhar Não precisa de moto, ela sabe virar Mas a danadinha, o que me enlouquece é Saia bem curtinha aqui com o bom Grava, eles são cedês, eles são cedês E estão no cedês Mas que tomou gostoso, tem que a pressão aumentou André, cd, de Piauí, flex, cedês Vai, jm, moto Quando ela chega no sol, ela chega pra causar Desce, desce, vai descendo devagar Quando ela chega no sol, vai descendo devagar Desce, desce, vai Ela tem a malícia do seu jeito de olhar Agora é Júnior César, bota pra atorar, papai Mas a danadinha, o que me enlouquece é Saia bem curtinha aqui com o bom Chega a pressão aumentou Ai, ai, mas que calor, bora coringa Ai, ai, mas que calor, é vertinho Coloca os cachorros, tá comigo Ai, ai, mas que calor Ai, ai, vai Vai, meu patrão bar do brinco Vamos Música Minha mulher começou a discussão, mas é claro não dê atenção Peguei o meu celular, mandei os hábitos aos meus irmãos Perguntei onde era o rolê, hoje a noite vou aparecer Meus amigos deram o resultado, logo você, logo você, logo você Bertinho Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou Fui, partiu, vem ver com a minha galera Fui, partiu, vem ver com a minha galera Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou Fui Minha mulher começou a discussão, mas é claro não dê atenção Peguei o meu celular, mandei os hábitos aos meus irmãos Perguntei onde era o rolê, hoje a noite vou aparecer Meus amigos deram o resultado, logo você, logo você, logo você Bertinho Assim, assim, vai Eu vai E hoje eu vou dar buga nela Fui, partiu, vem ver com a minha galera Fui, partiu, vem ver com a minha galera Eu tô brigado com a mulher e hoje eu vou Eu vou dar buga nela Fui, partiu com o Júlio Sérgio e a galera Fui, partiu com o Júlio Sérgio e a galera Fui, partiu com o Júlio Sérgio e a direita do Badalora Fui, partiu com o Júlio Sérgio e o Júlio Sérgio e a direita do Badalora Eu vivo com o som ligado, o quê? Fazendo besteira, o quê? E vi mal amado, em casa deitado, em frente na sexta-feira Eu quero é ver o dia amanhecendo, Júlio Sérgio bebendo É disso que eu gosto Dessa vida eu não vá Dessa vida eu não troco Eu quero é ver o Reginaldo bebendo de amanhecendo É disso que eu amo o Marcelo de Tadinha Vida eu não Dessa vida eu não troco Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da barra, não deixo de ser E não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou da barra, não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Deitado em plena sexta-feira Eu quero é ver o dia amanhecendo A galera bebendo, diz que eu gosto Dessa vida eu não toco Dessa vida eu que... Bora, Berti! O dia amanhecendo, a galera bebendo Diz que eu gosto dessa vida eu não Dessa vida eu não toco Não deixo de ser solteiro pra ter um aná Eu sou da barra Não deixo de ser solteiro pra ter uma namorada Eu sou... Renato! Meu patrão, Reginaldo, Paredo Guerreiro Samuel, Coutinho, Sonho Pra ter uma namorada Eu sou... Ah! Zé do Paredão E aí, o quê? Como se tá... Tá conseguindo dormir cedo Se tá cedo Pra te ligar É que eu também não consegui dormir Comigo! É que a saudade bateu no meu peito e eu não sei fingir Meu carro forte no meu peito e eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpe como dá Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Tá tentando esquecer, mas não dá É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Se deu saudade E lhe valeu a pena Alô, Deusa, ganhou o precoce Foi na sua cama e a gente se envolve rezar Se deu saudade Trava aí, Edson CD Edson CD Edson CD Se deu na sua cama e a gente se envolve rezar E aí, como você tá? Tá conseguindo dormir cedo Meu fã-clube! Sei que tá cedo Pra eu te ligar Obrigado em coração, a galera massa aí Que fez a filmice aí, meu fã-clube Obrigado em coração! É que a saudade bateu no meu peito e eu não sei fingir Meu carro forte no meu pote e na sua sorte Eu não sei fingir Deixa eu te falar Desculpa incomodar Sei que cê gosta de dormir até mais tarde Tá tentando esquecer, mas não dá É o jeito mais injusto de lembrar Se deu saudade Se deu saudade Eu tomo é o sinal de que valeu Que na rua não viu Diretamente do Badalona E na cor do mar Do Batista do Ceglado E a gente se envolve rezar Se deu saudade Bora, Júlio César E na... A dona é sua em nome de Henrique Mourta Resolve, Moura A Bia do Euribarris A Bia do Euribarris A Bia do Euribarris Esse tom de voz eu reconheço É uma mistura de amor e desejo Tô aplaudindo a sua coragem Me negar E eu pensei que tava só alimentando Com a loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa Só dá pra saber Se aconteceu E sabe o que? E na hora que eu te Foi melhor Eu quero a participação de todo mundo No meu CD, viu? CD promocional de janeiro Bora lá, heinzinha, galera Você é marido? Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, eu tinha feito antes O mundo sempre foi um condamante É ouvindo aquele medo Agora prestou Meu patrão do nada foi é o senhor Bora, marido Quem sabe por mim o senhor vai Vamos se apaixonar Na vez do seu CD Ah, esse novo negócio eu reconheço É uma mistura de amor e desejo Tô aplaudindo a sua coragem de me negar E eu pensei que tava só alimentando Com a loucura da minha cabeça Mas quando eu vi sua voz Respirei a mim e viendo Tanto amor atado Tanto tempo A gente se prendendo à toa Por conta de outra pessoa E sabe assim, vai Só dá pra saber se acontecer E na hora que eu te Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, eu tinha feito antes O mundo sempre foi um condamante E na hora que eu te Foi melhor do que eu imaginei Se eu souber, eu tinha feito antes Por conta de sempre foi um condamante É o fim daquele medo Comigo assim, vai É de suceder Ser romântico o lazer Certo o paredão Mas se peça os olhos Se imagina o lua Como se fosse uma cena de Aleluia Se tá pensando isso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras Só mais uma que passou Mas foi sua porta fecha Pra mudar minha cabeça Sua boca valeu preso Perder o sossego que eu tinha A lua até pegou o mar Pra não ficar nivela Os quatro pedidos de amor Eu vou ser uma linda 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 Grava aí, meu filho, estoura nóis Se romântico o lazer Ajuda Perim Pode dizer? É Talvez o quê? Uma cena de Aleluia Se está pensando nisso Se está pensando nisso Por favor, não se ilude Eu só quero uma noite de amor Com as outras Só mais uma que passou Pois vou a porta fecha Pra mudar minha cabeça Sua boca valeu preso Perder o sossego que eu tinha A lua até pegou o mar Pra não ficar nivela Sua boca valeu preso Perder o sossego que eu tinha Eu vou ser uma linda Eu vou ser uma linda Eu vou ser uma linda A minha vida é inteligente Aprendeu como se faz Quica é bola Joga essa puta pra trás Quica é bola Joga essa puta pra trás Ela é a sensação É a gata do paredão Aprendeu bem direitinho A sua nova versão Essa mina é envolvente Essa mina é demais Bota a mão nessa cabeça E roga a mão pra trás E essa mina é E roga a mão nessa parede E roga a mão pra trás Essa mina é demais E roga a mão nessa parede Vai, vai, vai A minha vida é inteligente Aprendeu como se faz Quica é bola Joga essa puta pra trás Fica é bola Joga essa puta pra trás Ela é a sensação É a gata do paredão Aprendeu bem direitinho A sua nova versão Essa mina é envolvente Essa mina é demais Bota a mão nessa parede Joga a mão pra trás E roga a mão pra trás Essa mina é E roga a mão nessa parede E roga E roga a mão nessa parede E roga E roga E batista dos teclados, pai Elõi dos parões Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existo Tô nem aí comigo Dinheiro me fala que você já tá lá mandando Por aí fica, toda noite sai pra coxir Até que não se você me vê Já tá é bebendo, não teve respeito por mim Sei que a sua intenção na minha tira onda Gosta que tá por cima e eu tô por baixo Querem não botar em mim a bomba de cor no otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu Tô nem aí solteiro, não leva assim Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro Juno Viana, esse é morado Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existo E a rainha e brexedês Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existo Tô nem aí solteiro, não vai Vieram me falar que você já tava plantando Por aí ficando, toda noite sai pra coxir Até que não se você me deu o tempo Já tá é bebendo, não teve respeito por mim Sei que a sua intenção pra mim é tira onda Gosta que tá por cima e eu tô por baixo Querem não botar em mim a bomba de cor no otário Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu Tô nem aí solteiro Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu Alô, ala, cita com a gente, ala, ala Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existo Tô para ver o patrão, manda, é só Pode ficar com quem quiser que eu nem lembro que tu existo Tô nem aí, mora, Júlio César O Zé do Paredão J.M. Motos O nome treino é Reginaldo Paredão Paredão Guerreirinho Eu levei o meu, agora vai Pra fazer manutenção Motei umas cornetas, tuiste Aumento Jumson, tá comigo? Daniel do Doce Vá Iluminação Tem morrer virando no meu Vai, é vestido Traz a mulherada Que eu levo a cachaça e trago a caminha Vai, tem coisada Traz a carretinha Que eu levo a cachaça e trago Vai, eu ouço o som baixo na Vai, tome que tome que tome Tome que tome, tome forró Eu ouço o som baixo na casa Tome que tome que tome Olha que eu ouço o som baixo na casa De ó, eu ouço o som baixo na casa De ó, eu ouço o som baixo na casa Vai, 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 vai Volta no trinta, volta no trinta A bala de pula e a jovem ela trinta Volta no trinta, volta no trinta Alá de pula e a jovem eu pai Eu levei o meu paredão Pra fazer manutenção Eu levei o meu paredão Pra fazer manutenção Botei umas cornetas do índio de balanço Aumentei a força, o som tá vibrante Na frente dos metros tem iluminação Tem morro girando no meu paredão Vai pregojada, traz a carretinha Que eu levo a caixada e trago a novinha Vai pregojada, traz a carretinha Que eu levo a caixada e trago a novinha Meu bolso só macho Tome que, tome que tu grava É de suceder, vai! André C.D. de Piauí Pra de C.D. Marcelo! J.M. Morto em breve horizonte Alô Marcelo, aquele abraço Bota no trinta, bota no trinta Valente e pula Olha aqui, bota no trinta Alô Alex, alô Curica Alô Tonho, alô Raquel Alô Patrícia Vá, 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 vá Olha aqui, bota no trinta Bota no trinta Avante e pula A janeira, a janeira, a ladrinha Volta no trinta Volta no trinta Vá, 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 vá! É a pegada, é o suíro Patício dos reclados Foi o nome dos paredões Ô, ninhada! Agora meu patrão Marcelo, já vem me embora Vamos Regnado Eu vou comprar um medidor Comigo, medidor Toca, galera, paredão Lá para o pó e coloca no ar Pois a padeza leve o um Balança e o bumbum, balança o bumbum Pois a padeza leve o dois Balança depois Pois a padeza leve o três Balança um e o dois Tudo de uma só Pois a padeza leve o quatro Bota a mão nessa cabeça e desce E baixo Bota a mão na cabeça e desce E baixo E baixo Carrega a mão na cabeça e vai Eu vou comprar um medidor Um medidor de safadeza E leva para o pó Coloca na minha cabeça E ba Oi, padeza leve o um Balança o bumbum, balança o bumbum Oi, padeza leve o dois Balança depois O que é aí na? Oi, padeza leve o três, faz um E o dois Tudo com a sobe, oi, satanês, alé e o pedo Bota a mão nessa cabeça e desce embaixo E vai, batista do Cécois, ouvir Nessa cabeça, estou aí, marcando Embaixo, bota a mão na cabeça e desce embaixo Bora, meu patrão, bado brinco Agora você vai, alô, Laixi Alô, Yohan Aí, lá Ô, Tiane Alô, Rocinha, alô, Carla Alô, Rocinha, alô, Rocinha E do Romero, pegando grau a Júlio César E do Batista, o Pirão, do que ela dá para nadir É milzeira demais, ela quem me sabe nadir Várias donadinhas no contatinho Várias donadinhas no contatinho Várias donadinhas no contatinho do pai Várias donadinhas Júlio, 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 Júlio Várias donadinhas J.M. Motors e M.R. Horizonte Várias donadinhas Vai, bora, Marcelo A galera que tá lá atrás no furtão Comigo assim Várias donadinhas Vai, bora, Marcelo Paraíba, pra do sul Várias donadinhas Várias donadinhas Várias donadinhas Pegando raros Blacks Só no último volume Coutinho do batizão Do jeito que ela gosta Eu sou barredor demais Várias donadinhas Ela quem me satisfa Bebe, bebe, bebe Várias donadinhas Várias donadinhas O Onda Cívico Transão do Onda Cívico Vó Água E eu sei, mas ela que me satisfa Bebe, bebe Várias donadinhas Várias donadinhas Várias donadinhas Renata arrivou No contatinho do pai Várias donadinhas No contatinho do pai Várias donadinhas No contatinho do pai Várias donadinhas Oh É várias donadinhas No contatinho do pai Toma, 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 toma sua gostosa Vai, toma, toma, vai, vai Valeu no lado Vai, toma, toma, toma sua gostosa Vai, toma, toma, toma sua gostosa Vai, toma, 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 vai E o Batista tá lançando para todas as gostosas Com aquele rei de unguinha, mulherada gosta Eu quero ver você, sem vergonha, até o chão Uma surra de swing pra tocar no guerreiro E o Batista tá lançando para todas as gostosas Com aquele rei de unguinha, mulherada gosta Eu quero ver você, sem vergonha, até o chão Uma surra de swing pra tocar no paredão Vai, toma, toma, toma sua gostosa Vai, toma, 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 toma sua gostosa Vai, toma, 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 toma,plat E o Batista tá lançando para todas as gostosas Com aquele rei de unguinha, mulherada gosta Eu quero ver você, sem vergonha, até o chão Com a surra de swing pra tocar Eu quero voleua reinaldo Toma aquele redinho que a mulherada gosta Eu quero ver você, tem vergonha, tem noção Passou roda de swing pra tocar no paredão Vai, toma, toma, toma sua gostosa Vai, toma, toma, toma sua gostosa Vai, toma, 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 toma Júlio César J.M. Mota comigo Obrigado Obrigado, obrigado, obrigado Deus Agradecer em primeiro lugar a Deus Vou permitir pra gente tá fazendo esse evento maravilhoso Assim como desse plovar, salva de palmas Quem gostou dá um gritinho Eu tava fugindo na pista, entrei na padela e encontrei ela É ela toda bonitinha, de roupa colada, milícia amarela Daí parei minha nave e que ela tava bem O volume mais alto continuei me seguir Vai, quando eu te olhei Eu fiquei Foi o quê? Diz comigo lá Princesinha da favela Vai, porra Comi, comigo, todo mundo Edson C. Deus Eu me apaixonei J.M. Mota Com você Eu me apaixonei Meu fã clube Eu me apaixonei Foi correndo o perigo que eu te encontrei Vai Eu tava fugindo na pista, entrei na padela e encontrei ela É ela toda bonitinha, de roupa colada, milícia amarela Daí parei minha nave e que ela tava bem O volume mais alto continuei me seguir Quando eu te olhei eu fiquei apaixonado Diz o que tu quis ser para ser um namorado Vem ser feliz comigo Vem ser feliz comigo Princesinha da favela Com você Vamos gravar Comigo assim vai Povó Tô correndo Quero todo mundo ceder comigo Povó Aqui só você quer ouvir Com você Eu me apaixonei Correndo o perigo que eu te encontrei Eu cuidei de você Te dei o meu amor Vem ser feliz com você Você me deixou Foi um cara legal Eu nunca te traí Não vem dizer que não Mas meu amigo Você com outro cara Na festa da praça Pensei que Era só minha Mas era de todo mundo Bandida Cadeira Opa Que coração Mário BR Angel Mato Taxista A galera da BR Aquele abraço Tinta Tinta De carteirinha Que coração Larga Do mundo Do mundo Lá Bora vestir Bora vai Dia 4 Eu e Reginaldo Paredão Clube da Pelé Sorteio de um terreno Alô time Eu cuidei de você 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 Assim, ó Eu cuidei de você 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 Quem gostou Eu cuidei de você